Eu quero só ler Isaías 43, acho que por que que responde aquela questão, por que que Deus criou Israel? Para sua glória, olha só, Isaías 43, 1, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, e a palavra que criar aqui é criar do nada, criar lá de gênero, o Bereshit, o Bará, no Bereshit o Bará, então Israel é 20 mil, o Estado de Israel hoje, menos de 10% daquilo que é prometido na Bíblia, são 20.770 quilômetros quadrados, uma população de 8 milhões de habitantes, dos quais 1 milhão e meio são árabes israelenses, que votam e são votados e fazem parte do parlamento israelense, e não existe no Oriente Médio nenhum lugar aonde há uma democracia, em que árabes estão inseridos, a não ser o Estado de Israel. E para vocês terem uma ideia, só a Universidade Hebraica de Jerusalém, que é mais antiga do que o Estado de Israel, porque os britânicos falaram isso, vocês querem ser uma nação, mas vocês vão viver do quê? Eles começaram uma universidade antes em que o presidente era o Albert Einstein, e eles começaram a cidade de Tel Aviv, que também é mais antiga do que o Estado de Israel, e começaram os kibbutzis, os kibbutzis, os kibbutzis e assim por diante. E só a Universidade Hebraica de Jerusalém tem 12 prêmios Nobel, prêmios Nobel. O Brasil tem 500 anos e não tem um prêmio Nobel. Só a Universidade Hebraica tem. Dos prêmios Nobel que nós temos, 22% estão entre os judeus e os 78% no restante do mundo, e não há, dos 350 milhões de vizinhos islâmicos de Israel, um ganhador de prêmio Nobel. Não. Ou seja, a glória de Deus ainda continua sendo revelada através do povo judeu. Esses 70 anos, as descobertas e o benefício que Israel e o povo judeu fez não foram só para eles, foram para a humanidade. Com certeza. É isso que nós estamos celebrando, os 70 anos de Israel.